Rafael cedeu o top dos paredões. Forrozão Viribai, vai descendo até o chão Viribai, vai descendo até o chão Mulherada viribai, eu tô curtindo o porrodão Final de semana, veja só que eu encontrei A galera do porró e eu também tava no meio Final de semana, veja só que eu encontrei A galera do porró e eu também tava no meio Porrozão tava gostoso e eu no meio do salão Mulherada viribai, vai descendo até o chão Mulherada viribai, eu tô curtindo o porrodão E viribai, vai descendo até o chão Viribai, vai descendo até o chão Viribai, vai descendo até o chão Mulherada viribai, eu tô curtindo o porrodão Viribai, vai descendo até o chão Viribai, vai descendo até o chão Mulherada viribai, eu tô curtindo o porrodão Mulherada viribai, vai descendo até o chão Filibai, vai descendo até o chão Tchau.